Música Música Hoje, eles vão unir forças para tentar fazer um programa novinho em Folha. É um programa, não é? É um programa totalmente novo, pode tudo que a gente quiser. E quando esses quatro se juntam, as ideias começam a surgir. Ai, eu tive uma ideia ótima. Hum, a minha é estupenda. Ah não, mas com outro elenco, esquece. E os problemas ficam longe de terminar. O próximo que tiver uma ideia ruim, leva um tabete dos outros três. Ideia péssima. Hoje, eles vão tentar fazer um programa novo. Eu já sei que para fazer bolos, tortas, pudins, iogurtes e uma porção de receitas deliciosas, não há melhor que o leite loia. Porque o loia foi criado especialmente para isso. Ele deixa tudo mais gostoso e nutritivo. É tão fácil de usar, que até uma criança pode fazer. Opa, quanta coisa boa. Mas a mamãe também está muito gostando. Loia, todos juntos em família. Sandy e Júnior agitam a turma do colégio com muito ritmo e alegria. Afrontando todas numa divertida aventura musical. Aumente o som e fique ligado nessa galera que é show. A gente vai fazer o espetáculo do século. A partir desta segunda, você vai curtir Timontão, Sandy e Júnior. A partir deste domingo, Estação Globo vai entrar no ar. E você vai curtir uma série de programas especiais reunindo grandes feras da nossa música. Na estrega, Emília vai apresentar o som alegre e contagiante dos programas infantis. E você vai dançar, cantar e se divertir com as músicas que fizeram história e agitaram a garotada. Dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é ser. Neste domingo, entre no ritmo dessa emoção. Estação Globo. Este é meu. E agulhos, pessoal, os preferidos de toda a família. Nesta segunda, no Video Show, tem um papo em família com Denise Delvecchio. E tem a participação de Gisele Itchê e Cássia Linhares. Elas agitam a novela Começar de Novo e agora estão na disputa do videogame. Nesta segunda, fique ligado nas atrações do Video Show. Neste domingo, o Planeta Brasil mostra tudo o que o imigrante precisa saber na hora de tentar conseguir um visto de permanência. Você vai conhecer também como funcionam as leis de imigração. E ainda, histórias de brasileiros que já têm esse cobiçado documento. Neste domingo, embarque nessa fascinante viagem pelo Planeta Brasil. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como é só as nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa luca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca dê nome ao rio. Sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua. Tudo vai recomeçar. Os próximos 40 anos começaram. Recomece. Globo. A gente se vê por aqui. Janeiro, na Globo Internacional. Eles levam a vida no maior astral, na maior alegria. Estão sempre prontos para curtir novas emoções. E quando o assunto é azaração, nunca esquecem de fazer o dever de casa. A partir desta segunda, você vai curtir as aventuras dessa turma em novo horário. Malhação. 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 Malhação.